Música Bom, já estou aqui a postos ao lado do meu convidado do dia, Rafa. Seja bem-vindo à casa sua. Aliás, seja bem-vindo à Três Lagoas ou você é um traslagoense? Considerado traslagoense já. Estou há alguns anos aqui na cidade com vocês. Então é como eu, né? Não é daqui, mas já está aqui, então já é traslagoense. Considerado com traslagoense. Então tá bom. Bom, eu abri esse bate-papo, Rafa, falando justamente sobre essa franquia, Doutor Hernia, que Três Lagoas vai ganhar esse empreendimento. Exato. Quando? Amanhã. Dia 12 de janeiro vai ser a nossa inauguração. Ela é uma franquia nova em Três Lagoas, mas ela não é nova no Brasil, tá? Ela já tem mais de 75 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Vamos ganhar agora também o título de internacional. Já temos dois países aí que estamos de olho, vai ter a sua abertura logo, logo. E, Tati, também aqui perto nós temos de Campo Grande, né? Muitas pessoas devem conhecer também, porque Doutor Hernia, eu acho que a Hernia de disco, quem não tem, conhece alguém que tem. Teve duas, de dois casos cirúrgicos, Rafa. Olha, tive isso dentro de casa, sei o quanto isso é sério, porque envolve toda a mobilidade, né? A autonomia de uma pessoa, a questão das dores também, né? Então eu tive isso dentro de casa e meu pai passou por duas cirurgias em dois momentos diferentes da vida dele. O pós-operatório também é muito delicado. É muito complicado tudo, Tati, porque quando a gente fala de hernia de disco, problemas de coluna, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando do nosso eixo, do nosso corpo. Então, nosso tratamento, ele é 100% conservador, ele não tem cirurgia nenhuma. Nós temos comprovado 95% de tratamento, que deu uma eficácia de 95% para os nossos pacientes e não teve retorno algum, reclamação, muito pelo contrário. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Com relação a esse tratamento e esse trabalho preventivo, como é que vocês atuam? Tati, o tratamento, ele é todo feito de um método específico criado pelo doutor Hernia, que são dois osteopatas, né? Os donos da franquia. Nós estamos há mais de 15 anos trabalhando. Existe uma revista chamada SPAR, que é uma revista específica de coluna e de hernia de disco e que eles estão estudando hoje o que nós já estamos trabalhando há muito tempo. Então, assim, é um tratamento bem conservador, é bem bacana, é bem específico nosso. A medicina está estudando hoje o que vocês já vêm trabalhando, aplicando. E como é que é esse método, né? Qual que é a linha de frente de vocês? Tati, a gente tenta trabalhar primeiramente com a causa do problema, né? Hoje a gente não adianta você querer tratar sintomas se você não trata a causa, correto? Não adianta você querer que uma árvore pare de cair folha se você não trata a sua raiz. E é essa a nossa base, é esse o nosso foco e que a gente vem trabalhando em cima e dá muitos resultados, viu? E justamente esse é o diferencial do doutor Henry. Esse é o nosso diferencial. E a equipe? Quem que está com vocês nesse time? E você não está sozinho nessa? Aqui em Três Lagos, a equipe é composta por mim, que eu sou fisioterapeuta técnico responsável daqui de Três Lagos. Nós temos também o Matheus, que está ali no make-off, que é o franqueador aí nosso daqui de Três Lagos e que vai estar dando todo apoio lá de Três Lagos, lá de Campo Grande, perdão. E nós também temos toda uma equipe que é desenvolvida por todo o Brasil. Então, nossos pacientes, ele vai ser tratado direto por mim aqui de Três Lagos e região, só que por trás de mim tem todo um corpo de mais de 78 clínicas, variada aí mais ou menos em 75, 78 outros fisioterapeutas que a gente vai discutir caso por caso. Por ser uma franquia, eu me torno uma pessoa conveniada? Eu venho aqui, posso ser atendido em Campo Grande ou é tudo muito individualizado? De forma alguma. Por ser uma franquia, exatamente, o nosso tratamento que você vai receber aqui em Três Lagos, ele vai ser o mesmo em Campo Grande, em Santa Catarina, em Manaus. Onde tiver franquia doutorérnia, você vai ser atendida da mesma maneira. Rafa, agora uma dúvida. Eu preciso ter dores, dores na coluna, queixas, para te procurar, para ter esse atendimento? De forma alguma. Aí que você deveria procurar, exatamente para que você não tenha. Eu tenho muitos pacientes hoje que eu trato, que é o que a gente chama de profilaxia, ou seja, prevenção da hernia de disco ou da coluna. Onde você previne para que você não venha a ter um quadro muito grave. Então você pode muito bem estar indo lá na clínica, a gente agenda uma consulta bacana e está te prevenindo. Ainda mais você que falou que já tem um histórico familiar bacana. Ah, meu Deus, isso é hereditário? Não é hereditário, mas é bom a gente cuidar. Mas eu que já assisti tudo de perto, que não quero para mim, né? Exatamente. Agora sim, eu que passo, a minha realidade também é uma de muitos, muitos Três Lagosenses, muitos brasileiros, meu trabalho exige que eu passe muitas horas sentada em frente a um computador. Isso pode, de certa forma, trazer algum prejuízo para a minha coluna, para a minha saúde dos ossos? Tati, saiu um estudo onde comprova que depois da pandemia teve um aumento de 80% nos casos de hernia de disco. Caramba! Devido aos home offices. Como você fica muito tempo sentado, nós temos uma má postura, o que é a hernia de disco? Ela nada mais é do que o desarranjo do seu eixo da coluna. Ou seja, você tem o disco vertebral, que é aquele que separa o ossinho do outro, ele vai-se para fora. O motivo disso, às vezes, é uma má postura que você tem lá no teu quadril, na tua cervical. Então, a gente vai trabalhar exatamente com isso, em cima daí. Exercícios de alongamento, vocês também vão passar? Para evitar o encurtamento, que às vezes passar muito tempo sentada pode ocorrer? Sim, a gente vai passar tudo, do começo ao fim do tratamento. Que bacana! É só para adulto ou criança também pode ir, adolescente? Não, criança, todas as faixas etárias, viu? Eu já atendi pacientes de 13 anos de idade, por exemplo, que tinha. Não é caso comum, tá, Tati? É bem incomum, diga-se de passagem. Mas pode acontecer e a gente está preparado para atender todos os públicos. Que bacana! Olha, eu fico muito feliz. Três Lagos tem muito a ganhar com um espaço como esse, que carecia, né? Inclusive, quando a gente fala de uma franquia, é natural que os empresários, né, os donos desse negócio estudam a cidade onde eles pretendem se instalar. Acredito que isso também tenha ocorrido com a doutora Hérnia em Três Lagoas. E a minha pergunta é, por que Três Lagoas, Rafa? Porque Três Lagoas é uma cidade que está em desenvolvimento. Ela é o que eu digo desde quando eu mudei para cá, que é uma pequena grande metrópole, incrível, aqui nós temos grandes empresas, é uma rota comercial muito grande, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e aqui carecia exatamente desse tipo de serviço. E foi algo que o Matheus, quando veio abrir a clínica, nós sentamos, conversamos bastante, é algo que você não encontra uma especificidade tão grande aqui na cidade. É, e você citou que fora Três Lagoas, Campo Grande, que está perto, mas não tão perto assim, né? Perto, mas não tão perto. Não dá para a gente estar indo lá uma vez por semana, uma vez por mês, para isso. Exatamente, já não dá. Então, por isso que a gente trouxe isso para cá, para atender toda essa região de Três Lagoas. Que bacana. E onde vai ser? Qual que é o endereço? A doutora Hérnia, ela vai ficar localizada no Terrace, edifício Terrace, no segundo andar. Quem quiser nos seguir nas redes sociais também, doutora Hérnia Três Lagoas. Nós já temos o WhatsApp, temos um telefone que já está funcionando, inclusive já está bombando lá na nossa clínica. Eu saí de lá com o coraçãozinho partido, que eu estava ajudando a vocinha a ter que anotar tudo. Posso passar o contato? Com certeza, à vontade. Pode colar, porque é tanta coisa na cabeça. Eu vou ter que pegar minha colinha aqui, Tati, se vai me dar licença. Nosso telefone para contato é o 67-2104-4081 e o WhatsApp é o 991-4353-15. Vamos repetir o WhatsApp? O WhatsApp é o 991-4353-15. Toda mensagem a gente responde na hora. Maravilha. A vontade. E vamos cuidar da saúde, né? Sem protelar. A gente não mais... Agora com a pandemia, né? Ficou muito evidente o quanto a gente precisa se cuidar, cuidar da saúde. Nunca antes foi tão discutido a importância disso. Então veio acalhar. Cuidar agora para não pagar a pata mais tarde, né, Tati? Com certeza, Rafa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer receber você aqui em casa. Venha sempre que quiser. Sempre que quiser, sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Eu que agradeço, Tati. Obrigado. Gedu, obrigado. Gedu, obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos. Bom, a Casa Sua vai fazer uma pausa bem rapidinha, só para molhar o bico. E na volta eu venho com o Danilo Fiuza, lendário burger, e vai rolar sorteio aqui no Casa Sua. Então você não perde, viu? Fica por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri